Oi, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui com a sequência do projeto de contação de histórias. E hoje trouxemos uma proposta de uma livre interpretação de um poema que nós encontramos que cabe perfeitamente para esse nosso projeto de contação de histórias. Ele consta do livro da Flor Velha Espanca, que eu ganhei da Lu, que é a nossa convidada de hoje. E aí é o poema Tantes, que está na página 24 dessa coleção, que foi da Folha de São Paulo. Então é o livro número 17, Mulheres na Literatura. E eu quero dizer para vocês quem é a Luciana, que é a nossa ilustre convidada de hoje. Luciana Carneiro Santos Garcia, está com 36 anos, tem uma filha maravilhosa, Manuela, com 9 anos. E a Luciana está como professora de Língua Portuguesa e Arte para o Ensino Fundamental e Médio. Ela adora assistir filmes com a família e também ouvir e cantar músicas, além de aprender muito. Luciana é minha sofrinha, querida, seja bem-vinda ao nosso projeto de contação de histórias. E traga aí qual é essa contribuição que você tem da Flor Velha Espanca. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesse projeto tão importante, tão significativo para a literatura, para nós, para a família, para as pessoas não deixarem morrer as histórias, que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma poetisa, a Flor Velha Espanca, uma poetisa portuguesa, que foi uma poeta além do seu tempo. Ela abordou temas muito corajosos, como o erotismo, por exemplo, e ela abordou também o confessionalismo, o colismo, o pessimismo, o amor profundo. Ela abordava as questões emocionais muito voltadas para ela mesmo, o egocentrismo. Muitas pessoas diziam que ela não era atenta à sua época, mas na verdade ela tinha uma ânsia de se autoconhecer, de sentir quem ela era e de demonstrar o que ela sentia através da escrita, que era maravilhosa. Ela escrevia muito bem, os sonetos foram seus grandes sucessos, mas ela escreveu textos literários de todas as formas, sonetos, poemas, traduções textuais. Então ela foi uma intelectual, uma poeta completa. E sempre buscando se autoconhecer, explorar bastante o nacionalismo também, que é a terra dela, que ela amava muito Portugal, sempre colocando nos seus poemas o campestre, o espaço bucólico. E falando também sobre os amores que talvez ela quisesse viver e nunca viveu. Talvez a frase que se encaixe melhor em Flor Bela seja a poema da Clarice Lispector, o que eu quero eu ainda não sei, o que eu quero não tem nome. Eu acho que era isso que Flor Bela sentia, o que ela queria não tinha nome. Ela foi buscando, através da literatura, sentimentos e sensações que expressassem o tanto de amor que ela carregava dentro dela. Porque, na verdade, ela era uma mulher muito apaixonada por tudo. E hoje nós vamos fazer um paralelo entre Flor Bela Espanca e a contação de história, que é com o poema Dante, que nós vamos analisar aqui hoje, que além de ser um poema lindo, de emoção profunda, é uma história, é a narrativa de uma história. Então, ela começa rememorando um tempo gracioso ao lado do ser amado. Ela vai narrando detalhadamente o espaço onde os dois estavam, o espaço bucólico, o campestre. Então, ela é uma mistura de vários elementos e sensações. A sinestesia é muito forte no poema, porque desperta as sensações. E é isso que a narração de história, que a contação de história faz com a gente que escuta e quem conta também tem que ter essa teatralidade. A teatralidade da contação de história também é presente em alguns poemas, que são os poemas narrativos. Então, a expressão facial, a intenção de demonstrar o cenário na memória ou na lembrança, ou que você deixe bem claro para quem está ouvindo as características do cenário, onde aquela história aconteceu. É muito importante. Se o contador de história não tiver essa singularidade, essa capacitação ali de pegar o texto e fazer quem está ouvindo se transportar até aquele local, é muito importante que o contador de história tenha essa habilidade. Então, o poema, a poesia narrativa, ela conta com esse espaço, com esse tempo, com esse enredo, com os personagens. E, especificamente em Dante, ela vai narrando toda uma história onde envolve o ser amado, ela como apaixonada, lembrando os bons tempos que hoje não se vive mais. Então, lembrando com alegria e, ao mesmo tempo, com saudades daquele tempo que foi vivido tão intensamente no amor, mas também nunca se esquecendo daquele teor de tristeza, de perda também que fazia parte dos poemas dela, que é também o pessimismo, a solidão, a confissão de estar sozinha, mas também sempre aliando ao amor profundo, que ela fazia essa associação de amor profundo, com saudade, mistério. E ela ia enveretando nessas características literárias que tanto fizeram para nós hoje, que ficamos com esses poemas tão maravilhosos dela. E eu percebo também que, dentro desse poema, ela cita o Antônio Nobre. Exatamente. Bom, o eu poético, ele sente imensas saudades e ele sofre. Só que, ao mesmo momento que ele sofre, ele também vibra em relembrar aquela sensação tão boa que é o amor. Então, é intercalado por amor e saudade, amor profundo, felicidade e saudades. Como o Antônio Nobre era um poeta português também, que mesmo vindo antes dela, quando ele morreu, em 1900, ela tinha apenas seis anos de idade. Então, mesmo ela não tendo participado do mesmo momento literário que o Antônio Nobre participou, ela tinha o Antônio Nobre como uma das suas principais referências dentro da literatura. Acredito eu que seja por uma identificação. Ela se identificava com o Antônio Nobre, porque ambos abordavam o amor profundo, a solidão, a saudade, o saudosismo, a nacionalidade, o nacionalismo. Era muito forte para os dois o amor a Portugal. Então, mas como ela fala do Antônio Nobre em alguns versos, como os versos mais tristes de Portugal. Então, ela se reconhece nele, mas ela vê também uma profunda melancolia nos poemas de Antônio Nobre. E como ela demonstra isso aqui em Dantes? No momento em que ela cita Antônio Nobre, ela fala de um momento de tristeza. Ela diz que o amado recitava Antônio Nobre, neste momento, é um momento de amargura, onde o amado, por se sentir sozinho, longe do seu amor, ele cita Antônio Nobre para expressar esse sentimento de solidão e vazio, de amargura. Então, ela remete Antônio Nobre nesse poema, justamente para explicitar a tristeza do ser amado. E eu percebo também que o texto, ele tem até cheiro, ele é muito visual. Você vai lendo o poema e vai sentindo o perfume das flores. É por isso que tem essa comparação com a contação de história. Porque você vai lendo o texto, lendo o poema e vai percebendo vários elementos característicos de uma história mesmo. Você vai visitando esses lugares. Com tamanho sentimento que você consegue sentir mesmo a sensação de cada local ali, cada quadra que ela vai descrevendo. É totalmente sinestésico mesmo esse poema. E a presença da confissão, tem muito isso, a presença da confissão, de confessar um sentimento, talvez secreto, talvez não, mas um sentimento muito profundo que falamos apenas para aqueles que amamos. Ai, que lindo. Realmente é um poema encantador mesmo. E me fala, essas leituras, você tirou essas inspirações, baseado em que pesquisas que você fez? Bom, eu pesquisei em livros, no próprio livro, nesse livrinho nosso mesmo, Flor Bela Espanca Poemas. Existem algumas informações muito importantes dela, além dos poemas, sonetos, é um livro, uma coletão muito rica da autora. E também pesquisei em alguns blogs, o blog Spank Nobre, que detalhou bem essa parceria que a Flor Bela Espanca tinha com o Antônio Nobre. E pesquisei também em artigos de universidades da Unesp, pesquisei em revistas online também de literatura, como a revista Cult. Então, foi um pescado de vários lugares que enveredam pela literatura. É, porque nós vimos essa semelhança. Nós quisemos compartilhar isso por uma livre interpretação nossa. Exatamente, não foi nada assim, foi algo muito natural do poema, o convite foi muito natural, porque tanto você quanto eu gostamos da Flor Bela e você teve a grande sacada de perceber que esse poema é uma história narrada, ele é uma contação. E, na verdade, o poema, a poesia, ela é um dos estilos literários que se aproxima da contação de história mais antiga que existe. Acredito que a contação de história está ao lado da poesia, em termos de tempo. Então, há muitos séculos, as histórias eram contadas por pessoas que contavam suas histórias, as suas famílias, histórias pessoais que viravam lendas, que viravam folclores, ou contavam poesia, cantavam poesia, contavam poesia através do trovadorismo, das cantigas de amor, cantigas de amigo, tinha as cantigas de escárnio também, que eram um pouquinho mais pesadas. Mas isso era já uma contação de história. Tinha personagem, tinha enredo, tinha espaço, tinha tempo. Então, dali, você já pode fazer uma aproximação da contação de história com a poesia. Se você conta poesia sem expressão, sem sentimento, o que é a poesia? Não é verdade? Se você não coloca uma bagagem de emoção, de expressões, a poesia fica fria. E a contação de história também tem essa vibração, essa carga energética de sinestésica muito grande. Se você não coloca uma emoção facial, uma expressão corporal, uma entonação na voz, o que é da contação de história? Não chega a emocionar. Então, como o Bakhtin diz, a voz é o intermédio da cabeça e do corpo. Então, eu acho isso esplêndido, porque a voz, ela reage ao nosso corpo e à nossa mente. É a expressão maior dos nossos sentimentos. E a contação de história, a narrativa poética, ela é isso, é a expressão de sentimentos. Ela emociona. E aí, ela vai descrevendo quando eles começam a passear no campo, e aí depois eles vão passando a tarde. Você percebe até assim, que ela vai descrevendo o passar do dia. Bom, agora nós vamos para uma análise do poema que vamos ler. Se chama Dantes, é um poema longo da Flor Bela. Em relação a outros, ele é longo, tem 11 quadras em versos decacílabos. E é muito bonito. Na primeira estrofe, ela menciona que quando ia passear ao campo, tu ías sempre a rir e a cantar. Ela já demonstra a memória. Tu ías. Então, ela está relembrando algo que aconteceu. Então, ela está rememorando um tempo gracioso, de amor profundo, onde ela tinha o ser amado como um ser gracioso, que ria e cantava, de amores. Nós já pegamos aqui na primeira estrofe, que se trata de uma lembrança, saudades, presente. Aí, por exemplo, na quarta estrofe, ela diz Que adoráveis canções de mimo e graça os teus lábios proferiam a cantar. O eu poético sente imensas saudades e ele sofre por não estar compartilhando aquele momento atual com o ser amado, que não sabemos o que aconteceu. Fica no nosso imaginário, no campo imaginário. Isso também é bacana, com mistério. Aí, nós temos aqui, na antepenúltima estrofe, a hora sonhadora do poente. Tinham maiores palpitações os ninhos. Olha que bonito. Então, nós já percebemos que essa lembrança dela foi um dia todo com o ser amado. Talvez tenha sido um piquenique, talvez tenha sido um encontro às escondidas, talvez tenha sido um encontro no campo, nesse cenário bucólico, de natureza. Nós já imaginamos os campos de Portugal, com os dois ali, vivendo momentos de amor profundo. Então, e essa hora sonhadora do poente, que ela menciona, nós já percebemos que, do início até agora, já se passaram algumas horas. Então, foi um dia todo vivendo ali um dia intenso de amor. Então, a hora sonhadora do poente já chegou à tarde, o sol se pôs. E, junto com ele, tem toda a magia. Tinham maiores palpitações os ninhos. Por quê? Porque é na hora do pôr do sol que os ninhos se aconchegam. Que a mamãe volta para o ninho, que o filho se aconchega com o ninho, no ninho. Então, o ninho significa aconchego. E qual é a hora do aconchego? Em muitos locais e em muitos lugares. A hora do anoitecer, que é onde todo mundo se encontra. Então, olha como a cronologia do poema se encaixa numa narrativa. Ela vai contando uma história que vai passando pelo dia. Ela vai narrando o cenário, a natureza, as flores que eles encontraram pelo caminho. Como ela ficava pensativa a sonhar junto dele, naquele cenário. Tem uma cronologia aí bem explícita na narrativa. Marcada. Ela vai contando realmente os fatos que foram acontecendo naquele dia tão especial. Em certo momento, o que vem também com a noite? Vêm as angústias. O enredo, ele começa com o calor do sol e a alegria. Porque o sol nos traz alegria, nos aquece. Então, ela vai, enquanto o sol estava brilhando, as flores estavam ali exalando o seu perfume. Parecia que era tudo sonho e tudo lindo. Aquela sensação de estar sempre sendo amada, né? Estar com o seu eu, ser amado e feliz. Mas com o cara da noite, talvez venham algumas escuridões. Aqui ela diz. Uma sombra perseguindo... Eu brincava a correr atrás de ti. Uma sombra perseguindo um clarão. Ela já se coloca no lugar da sombra. Ela era a sombra e o ser amado era o clarão. Ela precisa dessa luz na vida dela, pra iluminar a vida dela. Então, e depois... E no seio da noite, os nossos passos pareciam encher de sol a escuridão. Então, aquele... Os dois juntos, caminhando juntos, iluminava a tudo e a todos. Talvez ela quis dizer que com esse amor, era tão intenso, que iluminava a escuridão. Os dois juntos. Talvez os opostos, né? Escuridão e clarão, um completava o outro. E ela fala também sobre Antônio Nobre. Em uma parte, expressa. Depois, numa expressão amarga e branda, excitadas chorando Antônio Nobre. Por que amarga e branda? Amarga porque Antônio Nobre, pra Flor Bela Espanca, representava essa melancolia, esse saudosismo. Apesar deles serem dois poetas fantásticos, ambos tinham essa identificação. Então, no poema, quando ela fala de Antônio Nobre, ela remete à amargura e tristeza. E como ela coloca amarga e branda junto, amargo por conta da tristeza que Antônio Nobre sentia. E branda por conta do cenário onde eles estavam. Então, ao mesmo tempo que o ser amado sofria, além do Antônio Nobre, que é uma leitura, às vezes, triste, às vezes, melancólica, ele também se sentia feliz por estar com ela naquele momento, naquele cenário. E aí, a última estrofe, ela diz. E já passaram esses áureos tempos. E já fugiu a nossa mocidade. Olha aqui. Fechamento, né? O fim da história começou num dia lindo, numa tarde bucólica, cheia de sentimentos, cheia de amor profundo. E foi perpassando ali pelo pôr do sol, pela escuridão. Ela faz sempre analogias entre eles e a natureza. Parece que ela quer se entrelaçar na natureza e se comparar também com mais uma flor ali daquele local. Eles eram, talvez, flores que também faziam o cenário, formavam o cenário ali. Mas, com o cair da escuridão, tudo vai mudando. A melancolia vai chegando. E, no final, ela diz que os tempos áureos já se passaram. Ou seja, é uma lembrança. Ela contou uma história de um dia, de uma tarde, de um momento feliz. Citando outro poeta importante na vida dela. Que não é só apenas o nome. É uma... Tem uma intenção de... Remete à melancolia. E, no final, ela fecha e encerra com o saudosismo mesmo. Com as saudades do ser amado. Com lembranças de um momento que já não existe mais. Até faz a impressão, se você me permite. Claro. A gente pode não só ver um dia, como a vida, né? Vários. Porque aqui é o retrato, talvez, de uma tarde. Mas, na verdade, é um retrato de uma relação de muito tempo. De uma vida. De um amor. E, quando a noite desce, a gente entende o quê? Que é envelhecer. Sim. A noite é a melícia. E ela fala, né? E já surgia a nossa mocidade. Então, nós podemos usar... Porque ela é muito visualidade. E eu posso. Sim. Ela trabalha o tempo todo com isso. Dualidade e oposto. Exatamente. Há um conflito ali de sensações e sentimentos o tempo todo. É. E aí, com essa fala que ela tem aqui. E já se foi a nossa mocidade. Então, você fala, opa. Pode não ser só um dia. Pode ser da vida toda. Exatamente. Olha que bacana. É verdade. Porque o tempo, a escuridão, também remete ao passar do tempo. E como ela menciona que já se foi a mocidade, a escuridão pode também ser os anos que se passaram. Os anos perdidos que eles não estiveram juntos e o tempo que eles não terão mais. Porque naquela época, também, isso era muito forte. A idade. A idade era muito presente. Você tinha um tempo para amar. Um tempo para se relacionar. Depois de um certo tempo, a mocidade chegava. E se você não tivesse encontrado o seu grande amor ou o marido, o que fosse, você ficava, você se sentia abandonado. E o poeta tem muito disso também, de viver profundamente o amor. Com certeza, tem essa relação, sim, do tempo com a escuridão. Muito legal. Gostei. É por isso que eu falo, que nós fizemos uma livre interpretação aqui. O nosso sentir, com esse poema, totalmente, sinestese. Totalmente. Ele tem cores. Ele desperta o olfato. Quando você lê, parece que você está ali entre as flores. Os malmiqueres que ela fala. E é proposital. Nada é por acaso. É proposital. A intenção é essa, de fazer você mergulhar mesmo e sentir aquilo que ela estava sentindo naquele momento. Então, é muito importante falar sobre os sentidos que essa poesia, esse poema, desperta em nós. E eu acho que é a relação da natureza, né? A natureza tem esse poder de despertar essas sensações. E natureza e poema é pura sensação, né? É só sensações. Feliz. Feliz. Bom, e nessa análise que nós fizemos, percebemos aqui uma inquietude pelo ser amado e, acredito eu, o que nós entendemos aqui, então? Que se trata de uma, talvez, até parece uma carta, uma história que ela escreveu ali para lembrar dos momentos, dos anos ou de uma vida, talvez, como você disse. Nós somos manhã, tarde e noite em nossa vida. Faz muito sentido isso também. E esse é o grande lance da literatura, da poesia, da análise. Nós fazemos análises e cada um sentimos de uma maneira, trocamos figurinhas e chegamos a conclusões. Isso é muito bacana. Isso, dentro da literatura, é impagável. É muito gostoso. Eu amo fazer essa questão porque eu tive a oportunidade de fazer algumas leituras sobre Tânia Carvalhal e ela fala que a literatura comparada, essa interpretação, ela dá essa abertura para o leitor. Então, nós temos essa permissão de imprimir o nosso sentimento nessa leitura que nós estamos fazendo. Exatamente. A literatura comparada é incrível. É edificante, né? Você pega poemas onde ela... Se você... Aí uma coisa vai puxando a outra, por exemplo. Falando aqui de Antônio Nobre. Você começa a estudar Flor Bela. Aí você vê que ela tinha uma grande referência em Antônio Nobre. Aí você vai estudar Antônio Nobre. Aí você descobre as referências que Antônio Nobre também tinha. E aí você vai vendo que um colocava muito da obra do outro. Nós se aprofundamos um pouco em Flor Bela Espanca e conhecemos um pouco do talento da Flor Bela. Uma mulher que nasceu em 8 de dezembro de 1894 em Viçosa, em Portugal. E faleceu em 8 de dezembro de 1930 em Matosinhos, em Portugal também. Morreu jovem, com 25 anos, mas deixou um legado incrível. Uma série de poemas, sonetos, textos incríveis. Ela apenas escreveu aquilo que ela era. Esse âmbito dela amar, de se conhecer, de querer se conhecer e expressar aquilo que ela sentia. Naquela época era muito difícil. Uma mulher falar sobre os seus sentimentos, sobre alguns temas picantes em relação à feminilidade. Não eram vistos com bons olhos, essa atitude. Mas ela queria mostrar o seu talento de escrever, as suas sensações diante do mundo, o que ela pensava, inclusive dela. Porque os textos, os poemas dela eram egocêntricos. Sempre voltado muito para aquilo que ela sentia. E nós só temos a agradecer, porque tudo que ela sentia é muito profundo e é muito questionador e reflexivo. Então, se ela... Nos toca, né? E nos toca. Nos toca, né? A poesia dela nos toca, é profunda, é bem escrita. Porque ela tem uma escrita impecável. E só contribui com a poesia portuguesa e que divagou para o mundo todo. E hoje ela é vista como uma das maiores poetisas do mundo dos tempos modernos. Ela não se encaixava, ela não se dizia em nenhuma escola literária. Ela é uma mistura de um pouquinho do simbolismo, um pouquinho do romantismo, um pouquinho do modernismo. Mas ela mesma nunca se intitulou como em nenhuma escola literária. Então, ela é um pouco de cada expressão literária. Por isso que é tão rica. Por isso que a obra dela é tão rica. É um mosaico colorido. É um mosaico colorido. E eu gostaria de te chamar agora, de te convidar, para fazer a leitura do poema que nós aqui falamos. Deixamos todo mundo com água na boca. E agora podemos contá-lo como um poema narrativo que é. E mostrar para todos a beleza de Florbella Espanca. Que delícia! Tu beijavas as fridas carminadas, que em meus dedos faziam os espinhos, das rosas que coravam, vergonhosas, zangadas, de nos ver assim sozinhas. E estávamos as nuvens, que imensas, que imensas, que bonitas e que estranhas. E ficávamos horas a cantar. Seriam café ou montes? Que adoráveis canções de mimo e graça os teus lábios proferiam a cantar, tão mimosas que as relvas da campina ficavam pensativas a sonhar. As fontes murmuravam a docemente, os teus beijos cantavam namorados, cintilavam as pedras do caminho, sorriam as flores do salão. Eu brincava a correr atrás de ti, uma sombra perseguindo um clarão, e no seio da noite os nossos passos pareciam encher de sol a escuridão. Olhando, tanto estrela que dizia, olha a chuva de prata que nos cobre, depois, numa expressão amarga e branca, recitava chorando o andorado. Eu tinha medo, o medo atroz infinito, de passear pelos campos a tal hora, mas, olhando os teus olhos cintilantes, a noite semelhava uma aurora. E já passaram esses auros tempos, e já fugiu a nossa comunidade, mas, quando penso nesses dias lindos, que tortura minha alma, que saudade. Ah, que linda! Muito lindo, né, gente? Espero que todos gostem, porque é um encanto de poema, um encanto de sensações, desperta aí o nosso lado romântico, bucólico, saudoso. E é sempre gostoso, é sempre bom falar de amor, mesmo que seja com saudade, é sempre bom falar do que o amor nos faz sentir, né? O amor desperta sensações que só ele é capaz de despertar. E os apaixonados são os que mais escrevem, né? Os apaixonados são sempre frutíferos, que têm muito a falar, muito a escrever. Tivemos hoje o prazer de falar sobre Florbella Espanca, fazendo uma associação à contação de história, e mostrando o poema, que é uma historinha contada, muito bonito. Espero que vocês tenham gostado. Eu que agradeço a sua participação, essa sua brilhante interpretação, fico muito honrada, muito feliz de ter você aqui com esse projeto, que estamos migrando de história de família para literatura, que tudo é uma história. Você vê uma coisa vai puxando a outra, né? Você vê que as coisas vão fluindo, e isso é bacana, é importante, eu achei muito importante o seu projeto, é bonito, registra momentos bonitos. E muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada de participar desse seu projeto tão especial. Obrigada, minha sobrinha querida. É, titia, minha tia. Titia. Momento em família. Gostoso, né? Gostoso compartilhar também. Muito bom, muito bom. Foi muito rico, muito rica essa experiência, porque nós nos preparamos, né, pra isso, pra fazer essa apresentação, e é prazeroso, do início ao fim, né, desde o momento que você começa a relembrar, a ler os poemas, a falar sobre esse assunto, a falar sobre literatura, poesia, isso tudo é muito encantador e enriquece muito, e até terapêutico, porque nada melhor do que você sentar depois de um dia cansativo, abrir um livro, ler alguns poemas, é muito bom. Acalma, organiza as ideias e desperta também até novas ideias, porque é uma inspiração que nós temos quando abrimos o livro. E Flor Bela é uma inspiração e sempre será. Nossa querida Flor Bela. Obrigada, Flor Bela. Obrigada por tudo, por sua obra. Ai, muito bom, Lu. Vamos encerrando aqui, então. Eu te agradeço. Quem sabe a gente grave outras coisas. Com certeza. Estou à disposição sempre que quiser, é só chamar que eu estarei aqui, com o maior prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Um beijo para todos. Obrigada. 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 Obrigada.